Preste atenção! Nós somos... Viva o microfone para nós! Preste atenção! Preste atenção! Nossa, hoje é noite simbocada! Hoje é noite tomar banho! A água... A água simboliza a palavra! Lá em João 15, 3 diz que nós somos Já rico pela palavra O qual eu já quero falar Lá em João 15, 3 Jesus fala Vós já estão rico pela palavra Que eu já tenho que falar Se você ouviu a palavra Aqui nessa noite Você já está rico Vão lá em João 13, 3 E conhecereis a verdade E a verdade fui liberta Hoje a palavra Está aqui nessa noite Maravilha! A boca vem presente com a cor de jeans Estamos com os que vieram do grande figuração E gravaram as suas vértices E ranquearam o sangue do Cordeiro Nós somos banhados pela palavra que é a água E pelo sangue de Jesus A palavra de Deus A palavra de Deus é o sangue de Jesus aqui Para purificar você no pecado Se você sentir algum arrepio do lado É porque tem um irmão que ainda está em pecado Nosso bem Mas a água está passando Mas o sangue está passando aqui O azeite O azeite de Deus está aqui também Ao sangue O que se molhou com a água Se molhou com azeite E Efésios 13 diz Que tendo nele Cristo Fosse selado com o Espírito Santo Desde que você aceitou Jesus Ele te selou Você tem a barca de Cristo Olha para o que é Vamos ver que tem um filho aí Olha para ele A unção de Deus Surgiu Neleias para a profeta Surgiu homem de Deus Para uma grande obra Não vai ser diferente Mas sua vida nessa noite E as mertes Nessa noite está aqui Isaia 661 10 diz Quando nós aceitamos a Jesus Aleluia Ele traz a alegria da salvação E Apocalipse 7 9 diz Diz que havia multidão muito grande A doutrina de Deus Todo vertido de Verde Brancas Sabe quando a gente perde a verde? É quando nós pegamos Quando a pessoa está de vestido Com uma verde rasgada Ela passa vergonha Tem pessoa que não te olha Quando você está bem arrumado Mas se você tiver com uma roupa rasgada Ela te olha Vergonha Tem pessoa que está com a verde suja Vergonha E muitas vezes tem pessoa que está sem verde Mais vergonha ainda Isso até mesmo na lei A pessoa é presa se eu andar nua na rua E tem muita gente na prisão E tem muita gente na prisão Espiritual Porque estão dando nua Espiritual Preço no cigarro Preço no vício Preço no erro Mas hoje é noite Mas hoje é noite e Deus Fugui você com uma veste Fala com tua mão Hoje ele vai colocar uma veste A vontade do inimigo A vontade do inimigo É rascar tua veste Na cruz Se os fios verem os meus pés Eu vou descansar Por quê? Nos braços de Jesus Quando o crente esta firme Nós vejo o Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta para ser Pois ele não E se cair de outro lado ele não segue não Sempre está protegido como um garrafão Deus dá ordem aos seus santos para proteger Sem guardar E desistir porque é louvor Só quem vai é louvor Põe os braços E cheio de luz Vou levar Vou me abri na cruz Se espinhos verem os meus pés Eu vou descansar Põe os braços Põe os braços Só que eu estou lendo agora Feche os meus olhos Para você ter um encontro com Deus Agora é de vida aumenta Agora você vai ter um encontro com Deus agora É tempo de batalha É tempo de sair do acaso Para ir para o campo de batalha Não, Senhor da glória Vai ouvindo a tua vida Você que parou então na caverna Você que parou com alguma coisa O Senhor hoje ele te convida a você guerrear Ele convida você A sair da onde você está E começar a guerrear Vem aqui na frente Vem aqui na frente É o passo para tomar posse Do encontro com Deus Vem aqui na frente Vem aqui na frente Vem aqui na frente Não vai querer fazer isso Não vai me dar com medo Porque eu também Não Vem aqui Vem aqui Vem ligado Abraça irmã E o outro irmão Obrigado.